Isso é verdade, eu estou tomando nota de saque de imprensa, eu estou lamento que o supermercado grande aqui no Cossol está fazendo efeito, dano nas nossas comunidades. Mas isso é um dia que, em qualquer caso, a saúde ainda, que tem um gasto de solidariedade mais alto, que está com tanto problema no setualmente, mas não tem aqui no Cossol. Por isso, é verdade, na primeira viagem de três, quatro viagem acaba, tem passado outra companhia que não tem o mesmo Cossol, mas o problema acaba é que, por isso, não tem 50 flores e tipo de caça, nós estamos aqui no Cossol, então, eu tenho que ter um Cossol com a caipapia, com a fracção nacional de Gêmen, de solidariedade, para nós vamos lá, com a verdadeira, com a senhora, então, para nós vamos alçar e botar, então, eu tenho que ter um milhão para mim, para 100 mil ele, não 10 mil, 100 mil. Para cada um, inflação ou base, com a seguinte coisa, vida e saúde dele.